Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um fixo em filosofia viva, filosofia marginal. Antes de começar o vídeo, só para registrar de maneira bem sucinta, nesse vídeo mesmo, um fato da vida, um roteiro da vida. Não vou fazer vídeo temático sobre isso nem nada, mas eu quero deixar registrado isso aqui porque sim. Eu estou muito irritado por um motivo muito infeliz. Um dos colegas de graduação da mesma turma que eu entrei em 2013 na filosofia na USP morreu. Eu não sei o motivo, eu não sei a circunstância, eu sei que a vida dele era difícil, ele tinha vários problemas familiares, problemas de origem mesmo, né, pobreza. E eu estou muito irritado. Primeiramente, Bom, a pessoa era muito genial, a pessoa era muito interessante em todos os sentidos, apesar de também ser muito complexa e com certeza muito problemática, em vários sentidos, igual eu também, eu sou muito problemático. Eu tinha uma afinidade muito grande com as perspectivas rebeldes dele. E eu fiquei sabendo agora quando eu estava saindo do trabalho, da escola e eu fiquei aqui cerca de uma hora e meia pensando sobre o assunto e pesquisando e caio na ficha, né, literalmente caindo na ficha. Então a lógica dessa introdução é só falar isso espontaneamente, eu estou irritado pra caralho. A morte me irrita, né, eu sou um pensador da transitoriedade, eu não gosto de nada sólido, mas infelizmente eu odeio ser humano. Sou humano, né, eu falo que sou eu, Caio, que eu tenho que ter. Mas, bom, era uma pessoa que eu considerava mesmo, assim, um dos meus dois rivais que eu considerava incríveis, assim, pessoas incríveis e insuperáveis no sentido de corresponderem ao mundo acadêmico, né. Era um deles. Então eu tinha um grande respeito, uma grande rivalidade ao mesmo tempo, que uma grande raiva, em certo sentido também, pelo modo como a pessoa exercia a filosofia, né, em certo sentido, porque ela... É coisa de personalidade, eu tinha uns conflitos com a personalidade da pessoa. Apesar de ser uma pessoa muito querida, no geral, eu... Enfim, eu tinha vários problemas, assim, no sentido de colega de curso, conversava e tal, Mas o modo como ele expressava-se intelectualmente me deixava irritado. Porque era, entre aspas, me sentia menor, né, eu me sentia menor perto dele. Talvez uma coisa minha e não dele, né. Eu tenho essa baixa autoestima, né, faz parte. E essa baixa autoestima, em alguns momentos, me deixa um vingativo e rancoroso. É engraçado, porque é como se fosse uma amiga ao mesmo tempo como se fosse um oponente. E eu não sei quais as circunstâncias. Enfim, tô devagando já aqui durante o tempo. Voltando sobre o tema do vídeo e agora o tema mesmo, Eu vou deixar isso aqui como uma espécie de obituário escondido Dentre mil e poucos vídeos. Uma coisa que ninguém vai ouvir, ninguém vai dar a mínima. Mas é um pequeno momento da minha vida, nesse dia 9 do 5, Onde outras pessoas importantes morreram. Importantes brasileiras, né, pessoas morrem o tempo inteiro. Mas essa perda, por eu ser, entre aspas, da mesma geração, né, ele é um ano mais novo do que eu. Mas da mesma geração de entrada na faculdade, da mesma turma. De todo modo, isso me deixa muito, muito abalado, né. No sentido de eu saio do eixo, eu não gosto de sair do eixo desse modo. E o tema do vídeo tá no título, o tema é bizarro, no sentido de não existem perguntas erradas E acaba dialogando com o próprio fato de que filosofia nada mais é do que investigação, De acordo com a minha concepção egocêntrica. Então, filosofia como investigação faz perguntas sobre qualquer tipo de... Digamos, qualquer tipo de existência, qualquer tipo de elaboração... Perceptiva, interativa, tá? Pra você fazer perguntas, você precisa interagir com, pelo menos, algum tipo de realidade, Algum tipo de materialidade. Materialidade no sentido também subjetivo e abstrato. Quando você pensa, você pensa pensando, agindo junto ao pensamento. E essa ação de pensamento nada mais é do que uma intencionalidade ativa, Logicamente, extremamente complexa e dependente de toda uma estrutura chamada cognição, Chamada consciência. Dá o nome que você quiser pra isso, você vai ter um pensamento que nada mais é do que um processo linguístico. E um processo de transformação, digamos, energética, Que dá realidade também material e consequente no corpo físico, tá? Pensamento interfere no seu corpo físico. O como você é como ser estrutural orgânico, É consequência dos seus pensamentos, tá? Pensamentos desmaterializam a realidade. E a realidade é uma espécie de, digamos, conjunto de infinidades energéticas, Que se organizam em, o que você chama de, sei lá, Do que você pode dar uma palavra qualquer, como própria realidade, Ou como próprio significado, Como própria estrutura, digamos, existente. Eu não sei como definir isso direito. Mas de todo modo. Pensamento nada mais é, então, do que essa energia em ação. E energia que se formula através de uma aleatoriedade de organização. Uma organização onde não existe nada realmente real, Realmente, digamos, Alguma coisa valorada, alguma coisa significativa de verdade. Nada realmente é significativo de verdade na linguagem, Ou mesmo na expressão do pensamento. Mas todo esse vazio, esse vácuo que se manifesta como um turbilhão, Ele se organiza como se fosse um delírio. E esse delírio nada mais é do que um resultado mental do pensamento, né? E esse pensamento, que é um delírio materializado no que você entende por cognição, Se apresenta exatamente de dois modos. Como afirmação ou como questionamento. É binário nesse sentido. Afirmação é o que eu estou fazendo até agora. Estou afirmando um monte de coisa. A credibilidade ou o norte de, digamos, autoridade ou de fidelidade, De autoridade em si, de verdade, de solidificação real do que eu estou dizendo, É simplesmente, absurdamente, absolutamente inexistente, por assim dizer. Eu não sei a palavra, eu não quero usar uma palavra muito aleatória. Mas é algo que, por si mesmo, é simplesmente uma alienação e uma paranoia. Talvez, eu não sei, estou usando palavras aleatórias aqui. Mas toda afirmação, com certeza, não tem lastro real nenhum de peso, digamos, significativo. Então, afirmações são nulas. Sempre nulas. O ponto é, falar de nulidades é falar de existência. E essas existências, para serem nulas, tem que ser também desdobradas em outras possibilidades Expansivas e complexas de nulidades, também chamados de desdobramentos e outras afirmações. Então, você sempre tem uma espécie de cubo mágico infinito, Onde cada quadrado do cubo mágico, temporalmente, se estabelece como uma regra. Essa regra é completamente delirante, no sentido de sem fronteira, de sem densidade, de sem contorno. Essa expressividade sem contorno nada mais é do que a própria afirmação, como eu tinha dito antes. Essa afirmação, ela sempre se desdobra através de um mecanismo chamado questionamento. Esse questionamento, o que ele faz? Ele eleva, digamos, exponencialmente, a quantidade de afirmações. Então, as afirmações se desdobram como um cubo mágico espiral, que se colapsa em si mesmo. Elas reincidem, elas retomam, se renascem, morrem, renascem, morrem, renascem. É sempre uma retomada constante de afirmações do passado, que se mantém no presente, pensando, ou se manifestando como se fossem equivalentes ou iguais, e nunca são. Elas nunca se mantêm na mesma estrutura e na mesma existência. O presente e o instante sempre é uma novidade, sempre é uma originalidade, sempre é uma existência que jamais se manifestou. E está se manifestando agora, agora mesmo, e agora não está mais. E o próximo agora, agora mesmo de novo, e o agora do passado, agora não está mais, e não tem repetição. Essa não repetição, e a gente precisa de um astro de afirmação exatamente para manter uma cognição racional, por assim dizer, do trato linguístico e do trato existencial, por assim dizer. Esse trato existencial é esse delírio, como eu estava dizendo, esse sonho, essa expressividade, que nada mais é do que um holograma, por assim dizer. Um holograma de socialização linguística e socialização intelectual e socialização valorada moral, entre outras palavras que eu posso usar, que é aleatoriamente, que nada mais são do que circunstâncias abstratas. E por assim dizer, extremamente aleatórias e arbitrárias, sempre arbitrárias. Então a filosofia ou questionamento não tem erro positivo ou negativo, porque ele não tem valor em si. Quando eu falo que não existe perguntas erradas, é porque não existe valor nas perguntas, assim como não existe valor nas respostas. Respostas não tem valor nenhum. Não importa se é branco, preto, amarelo, vivo, morto, um, dois, três, quatro. Matéria, não matéria, energia, não energia, átomo ou ondas, ou campos gravitacionais, ou campos energéticos dos mais diversos, primordiais. Os mais campos das partículas, como a física diz. Não interessa se é energia escura, matéria escura. Tudo isso é vão. Tudo isso é aleatório. Tudo isso é o questionamento colapsado, que dá em lugar algum, em todos os lugares ao mesmo tempo. E todos os lugares ao mesmo tempo, é lugar algum ao mesmo tempo. E o espaço e o tempo não tem dimensionalidade de volume ou de distensão reais. E não são conceituáveis através da possibilidade de compreensão humana, porque humanos não podem compreender o que não faz sentido, porque sentido não existiu. Existir, nunca existiu. Ser arbitrário, ser dogmático da minha parte, isso é extremamente arrogante, extremamente nojento. Eu tô falando aqui, é repulsivo. E é um tanto irritado, como vocês podem perceber, eu tô bem puto. Eu tô sendo um pouco imbecil aqui, jogando palavras ao vento. Brainstormer da vida, como eu sempre faço. Porque é meu estilo, né? Sempre foi. Esse é o meu eu filosófico idiota, insano. Mas continuando, então não existem perguntas erradas, porque perguntas não podem estar de maneira alguma no âmbito do conhecimento. E no âmbito dos valores, no âmbito da moral e no âmbito das verdades. Perguntas são processos e processos que colapsam em não perguntas. E as não perguntas são também processos sem poder e sem valor e sem peso e sem conteúdo. Que são ditos como respostas. E respostas são apenas delírios, como eu tinha dito antes. Sonhos, devaneios, hologramas, divagações, entre outras metáforas e palavras aleatórias que eu posso usar pra descrever isso. Moral da história. Qualquer pergunta que eu fizer, por mais intencionalidade social, por mais intencionalidade diretiva, por mais que você como interlocutor direcione a própria pergunta pra um ângulo interpretativo e materializado, e é o que a gente faz quando ouve palavras, a gente materializa. O revestimento da simbologia, esse revestimento da simbologia é a linguagem em si, que é o que compõe a própria racionalidade da expressão, por assim dizer. Eu sei que eu tô usando palavras aleatórias de novo, mas enfim, continuando. Então, nesse campo, as perguntas, elas estão sempre puras, sempre ingênuas, sempre incapazes de carregar maldade. Incapazes de carregar em si mesmas qualquer tipo de viés real, viés material, viés de destino. O que carrega o viés de destino é a leitura das perguntas, e a leitura das perguntas só pode ser feita com o código da afirmação. Se eu faço uma pergunta 1 mais 1 igual a quanto? Você vai ter o código 1, o código mais, o código outro 1, o código igual, o código a quanto, e vai ter todo um processo que são afirmações estruturadas da linguagem, que estão numa montagem questionadora, mas todo o processo sempre é matéria valorativa, cognitiva, intelectual, moral, do indivíduo. E esse processo é sólido. Quando você coloca o ponto de interrogação, esse processo se torna puro. Mas mesmo ele sendo puro, as partes componentes da questão, que é o próprio percurso da questão, geram efeitos no interlocutor, ou no caso no receptor, na interlocução, no debate, no caso receptor do debate. Esse receptor do debate, por ser composto de afirmações, ele interpreta isso com o peso de valor, com o peso de tendência, com o peso de leitura, com o peso de interpretação racional, entre outras palavras que eu posso usar aqui, a de infinito, para brincar com as palavras em si. Quando eu falo qualquer coisa, eu vou fazer com entonação. Caneta? Caneta? Entonação, porque questionamento. O que você consegue materializar através da interpretação? O que você consegue materializar através da cognição, digamos, da sua consciência atual, num momento onde eu falo caneta? Caneta com entonação de questionamento, né? Porque a entonação também tem a ver com o próprio modo de se expressar a investigação. Qual a diferença entre caneta e caneta? São modos de entonação. A variação é cultural, a variação é energética no sentido de leitura. Então, a própria expressividade inicial com o ponto de interrogação já tem uma leitura. E a leitura é interpretativa afirmativa. E essa afirmativa é o quê? É o valor já pré-estabelecido e que se estrutura para que você se comunique. Se você tiver questões sem o lado afirmativo e dualista, porque eu estou sendo dualista, né? Totalmente binário. Se você não tiver as partes da afirmação, né? Da, digamos, da materialização da linguagem, você não se comunica. Tá? Por mais perguntas que você faça, as perguntas não comunicam sem que você tenha delírios antropocêntricos de arbitrárias respostas, arbitrárias materializações do que você entende por linguagem e correspondência com a realidade, que nada mais é do que a existência material do fluxo de energia, por assim dizer. Então, elas por elas, moral da história, não existem perguntas erradas, não existe valor no questionamento, não existe valor nas afirmações e nas respostas das afirmações. No entanto, para você ter uma comunicação coerente e poder efetivar a pergunta, o valor está estabelecido. E esse valor sempre vai ser o que você entende por intensidade existencial. Intensidade existencial é existir como você existe e você existe como existe, ponto final. Não importa se você é um ser humano, se você é um aglomerado de átomos, se você é um aglomerado de moléculas, se você é um aglomerado de átomos de hidrogênio com oxigênio com outros tantos, ou chomps, o clássico chomps do DNA, né? É carbono e os outros elementos todos juntos do carbono, hélio, oxigênio e blá blá blá, entre outros elementos. Entre as circunstâncias contextuais também, que são nada mais do que o universo e o mundo. E é o que a gente entende por fronteira entre eu e o outro, também entra na jogada. Tudo isso é circunstância vazia e que se afirma através desse... dessa intensidade existencial, por assim dizer. Vou usar a intensidade existencial porque é a única coisa que eu consigo de mais neutro na apresentação do que eu estou dizendo. Então, a intensidade existencial é só intensidade existencial e qualquer tipo de reformulação, invariação, nomeação, fronteirização, conceituação em tudo o que é conceituado, qualquer coisa que seja mesmo, né? Que compõe as partes ou a organização causal, relação entre as partes, que nada mais é do que a interação entre diferenças, diferenças que, na prática, não são diferenças nem um pouco, não se manifestam como diferenças porque são apenas intensidade existencial como um todo, no sentido rolista, né? No sentido completo. Então, eu estou usando aqui um dualismo bizarro, que é o dualismo da afirmação e do questionamento, e, ao mesmo tempo, um rolismo completude, uma apreensão onde não existem partes, para dizer que a intensidade existencial é, por sua vez, aquilo que afirma aleatoriamente o que você entende por processo energético. E esse processo energético colapsa em investigação, e investigação é não existem perguntas erradas. Isso é uma afirmação? É uma afirmação. Essa afirmação vem como um dogma? Vem como um dogma. E esse dogma é um dogma arbitrário e completamente vazio? É uma intensidade existencial? Sim. Intensidade existencial é alguma coisa? Não. Intensidade existencial não tem a formulação intelectual, cognitiva, e subjetiva, ou objetiva, ou consciente, ou racional, ou moral, ou de valor. Não tem. Não tem. Entendeu? Essa intensidade existencial não carrega peso, não carrega contorno, por assim dizer. Isso é extremamente abstrato, é extremamente repulsivo, o que eu estou dizendo. Por que repulsivo? Porque repulsivo no campo já da avaliação moral, avaliação valorativa, do leitor e do interlocutor mesmo. Quem em sã consciência tem como ter um interlocutor nesse tipo de abstração que eu estou propagando durante cerca de 20 minutos, um pouco menos por causa do primeiro, no começo do vídeo, né? Quem em sã consciência consegue dialogar com esse tipo de besterol que eu estou dizendo aqui? Por que besterol? É a questão. Por que que é besterol? Por que que eu tenho a... Por que que eu sou insano? Por que que eu estou debatendo loucuras aqui? Por que que eu estou fazendo aqui é insanidade? Por que não faz sentido o que eu estou fazendo aqui? E por que é necessário que eu não faça isso e que a sua interpretação seja a que dê materialidade para o que você entende por ego? Ou entende por ponto de partida, ponto de vista? Entende por ponto sólido entre aspas é axiomático ou dogmático para que caracterize um significado no processo intelectual e no processo valorativo da existência no caso existência antropocêntrica existência intelectual humana por assim dizer. Por que diabos você é esse tipo de hierarquia e esse tipo de de intensidade superior onde a minha intensidade é simplesmente lixo caso a leitura seja descartar tudo o que eu falei durante vinte e poucos minutos. E esse vídeo acaba por aqui de maneira inconclusiva e aporética que o maldito do Lucas tinha que morrer como eu falei no começo do vídeo isso me irrita pra caralho e eu lembrando logicamente das convivências convivir com a pessoa e é isso pessoas é quem ouviu essa insanidade temática esse é meu grau máximo de imbecilidade eu acho talvez eu consiga piorar do que eu piorei aqui eu consigo na verdade é por isso que ninguém gosta de mim enfim eu não sei tanto faz também viajando whatever grato pela presença falou e até a próxima não sei lá tanto faz tchau tchau tchau